Você vai ver nesta reportagem um crematório para animais que realiza cerimônias de despedida que tocam o coração. Nem a cerimonialista, e muito menos este repórter, conseguiram segurar a emoção. Siga em paz, princesa. Princesa. Beth. Você acaba comigo, Beth. Você acompanha, a partir de agora, o Crematório Pet. São Francisco de Assis, santo protetor dos animais, posicionado aqui, na entrada de um crematório pet. Eu estou em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba, para mais uma pauta bem curiosa. Eu sou Heberton Lopes, e hoje eu vim te mostrar o Crematório Pet Vaticano, que tem uma cerimônia de despedida tocante, que eu confesso, me emocionou. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A visita ao Crematório Pet Vaticano foi realizada no mesmo dia em que gravamos a reportagem sobre os bastidores do Crematório Humano, uma matéria curiosa e reveladora. Neste momento, o Romeu vai abrir o forno, e aqui eu estou na posição que a família acompanha a entrada da urna funerária dentro do forno. Mas o foco de hoje é o Crematório Pet. Eu já estive em um em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e mostrei o forno. E agora, você vai conhecer o Crematório de Animais Vaticano. Quem nos conduz pelo local é a Milena Cooper, uma empreendedora conhecida internacionalmente pela atuação no segmento funerário. Milena, além de promover esse acolhimento para as famílias que perderam entes queridos humanos, tem também aqui um Crematório Pet. Crematório Pet. Tudo que a gente tem de estrutura no humanos, aqui é um tamanho menor. Então, a sala de cerimônias é a mesma, com o mesmo acolhimento, os mesmos conceitos, só que menor. Hoje a gente sabe que o luto pet é muito significativo. A gente sempre fala que o tamanho da dor é proporcional ao tamanho do amor. E muitas vezes você tem mais amor por um animalzinho, um bichinho que está no seu dia a dia, que faz parte da sua rotina, que te dá carinho, que te gera ocitocina, do que às vezes um familiar que é um pouco mais distante. Então, é muito importante a gente respeitar esse luto, que às vezes ele nem é validado tanto pela sociedade. E aqui é um espaço que a gente faz isso. A gente valida o luto do cliente que teve uma perda pet e faz homenagens a esse animalzinho que muitas vezes é tido como um filho por ele. E de onde surgiu essa ideia? Bom, primeiro que os clientes pediam, né? Já veio, foi um pedido dos próprios clientes. Se a gente poderia acolher também, fazer uma despedida, alguma coisa pet, né? E isso é muito comum fora do Brasil também. Então, foi mais um conceito que a gente trouxe de fora também. E a estrutura aqui você pode mostrar pra gente também? Claro, vamos lá. Vamos lá, Marco? E agora eu peguei o microfone de mão por um motivo especial, porque eu vou mostrar o espaço que é emocionante aqui. Né, Milena? É. Onde que eu tô prestes a entrar? Aqui é a sala de homenagens pet, é onde a gente faz uma despedida de encerramento do animalzinho. Então, vem os tutores aqui e a gente faz uma homenagem muito especial por eles se despedirem. Vamos lá? Vamos lá. Chegamos aqui, então, na sala de homenagens pet. A Beth é a nossa cerimonialista, né, Beth? Eu sou cerimonialista. Você que vai conduzir a cerimônia despedida. Sim, eu que vou fazer a despedida, a homenagem aqui do pet, pra família. Milena, esse espaço também foi pensado com esse conceito de neuroarquitetura, do acolhimento, de tudo, né? Perfeito. E aqui, realmente, é um momento muito especial, porque a gente sempre fala que todo pet é como um filho, né? Então, realmente, são cerimônias muito fortes, são cerimônias de impacto emocional grandioso. Então, é muito importante ter esse carinho, acolhimento, e até exige um pouco mais, né, Beth? Emocionalmente, até o próprio colaborador do mestre de cerimônias, né? Sim, é muito emocionante esse momento, porque é um momento final, é um momento curto, é um momento rápido, e a família tá muito emocionada por ter perdido o pet, que eles consideram como filhos. Então, é um momento bem difícil, tanto pra família, como pra nós, do acolhimento. Mas é gratificante também, porque a gente pode dar esse acolhimento nesse momento. Vamos mostrar como que é essa experiência? Vamos lá, vamos simular uma cerimônia. Vamos lá, então. Aqui é onde o familiar já chega pra prestar a sua última homenagem pro seu pet. Ali tem um bichinho de pelúcia pra figurar, mas é assim que ele fica posicionado. Exatamente, ele fica deitadinho ali, é feito todo um serviço prévio de pet, né? Então, são produtos especiais, porque nesse momento, depois que o animalzinho falece, então também já começa até mesmo a decomposição. Então, tem que ter um cuidado muito especial pra não arrancar os pelos, que já estão se soltando, o banho, ele é diferente. Então, é todo um preparo estético que antecede essa cerimônia pra deixar o animalzinho como se estivesse dormindo mesmo, né? Deixar esse momento mais leve. Então, ele é posicionado ali, pode conter objetos também, a própria mantinha que era do pet, né? E ali a gente tem o telão também, onde vai passar fotos, momentos especiais, vídeos, né? O que torna ainda mais personalizado esse momento. E é realizada a tanatopraxia nos pets também? Não, não há necessidade da tanatopraxia, porque geralmente a cerimônia é rápida e não tem um período de velório, né? O período de visitação é muito curto. Então, não tem necessidade de preservação do corpinho, apenas o embelezamento mesmo, a parte estética. Então, agora eu vou levantar aqui, vou ficar do ladinho da Beth, que nós vamos mostrar como que é essa cerimônia figurando aqui. Só de estar aqui já fica emocionado, né? Já, já é. Essa luzinha lá no fundo aqui. É emocionante. E você vê que é um ambiente muito íntimo, né? Porque são poucos tutores, né? Mas é aquilo que a gente comentou. O animalzinho dentro de casa, ele é sempre a companhia, onde o tutor, ele consegue às vezes descarregar as emoções. É o animalzinho que acolhe muitas vezes as emoções. E isso vai fazer muita falta, porque diz muito a respeito das emoções do tutor, né? Por isso que a dor também é tão grande, né? É o animalzinho que é responsável por trazer a ocitocina, a alegria, a companhia. E por isso a gente sabe que esse momento é muito especial. Vamos acompanhar? Beth, cerimonialista, que vai resumir aqui como que é essa celebração, né? Beth, com você. Então, o meu nome é Elisabeth. Em nome de toda a nossa equipe aqui do Vaticano, eu gostaria de expressar os nossos mais sinceros sentimentos. E eu vou fazer uma cartinha como se fosse a Minnie passando pra vocês neste momento. E eu acredito que se ela pudesse passar em palavras, seria mais ou menos assim. Minha querida família, vejo que estão tristes, pois chegou o meu momento de partir. Estão tristes porque eu fui embora. Mas eu vou feliz por ter conhecido vocês. Quantos filhos e filhas de quatro patas como eu morrem diariamente sem terem conhecido pessoas tão especiais como vocês? Eu sei que a minha partida se entristece, mas eu tinha que ir agora. E quero pedir a vocês que não se culpem por nada. Vocês fizeram muito por mim. Eu sou eternamente grato. E como há momentos como esse, que nenhuma palavra é capaz de expressar tudo o que a gente sente, a gente vai fazer uma homenagem à Minnie, à princesa, que nesse momento está lá no céu dos cachorrinhos, brincando, feliz. A gente vai fazer uma chuva de pétalas. e essa homenagem é toda para você, Minnie, à princesa. Nossos sentimentos, mais uma vez, para todos vocês. Vocês que estão presentes, os que estão em casa também, mas que estão com vocês aqui, em coração, em amor. Nossos mais sinceros sentimentos. Vamos acompanhar, então, a homenagem à Minnie. Siga em paz, princesa. Nossos. Criança. Beth. O que é que você faz? Chorou. Isso acaba comigo, Beth. Não, não é. Eu vi que você se emocionou também, né? Também, sempre. Sempre me emociona, porque eu também tenho pet. A gente tem quatro pets e eu sei exatamente o que a família que está sentada aqui está sentindo. Porque eu já perdi pet também. É um momento tão difícil, tão difícil, que às vezes a gente sai tudo abraçado daqui da sala. Eu, com os tutores, a gente se abraça, a gente se dá o suporte e a gente vai lá para fora com um momento mais leve. De despedida, de homenagem para aquela criatura que é tão amada por eles, pelos tutores, que eles saem daqui um pouco mais leves por ter feito esse momento final com tanto amor, com tanto respeito da nossa parte também. Então eles saem daqui como dever cumprido. É isso. Obrigado, Beth. Parabéns pelo trabalho. Imagina, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Milena, que equipe que você tem? Bacana, né? Nossa. Difícil, né? Difícil. Difícil. Você sabe que eu sempre choro nas cerimônias, assim. Às vezes eu entro quando a cerimônia já começou, né? E sento sempre lá no fundinho. E às vezes cerimônias de humanos, pet é muito difícil a gente entrar porque realmente é bem íntima. Mas eu sempre me emociono, dependendo de conhecer a pessoa ou não. Porque está falando de vida de pessoas e você vê outras pessoas se emocionando. E a dor do outro sempre mexe com a nossa dor também, né? E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente acaba sentindo um pouquinho também, né? Nesse momento nós fomos apenas simular um bichinho de pelúcia. E a Beth começou a falar e os olhos dela começaram a ficar amarejados. E isso acaba... a energia começa a tomar conta do espaço. É. E quase que eu fui também. É, e é por isso que a gente fala. Você está vendo o privilégio de trabalhar nesse segmento? Porque chega um momento como esse, você fica doido para ir abraçar teu pet, para viver melhor com ele, para ter momentos melhores. E eu acho que isso que é tão especial de você estar no segmento. Porque você é relembrado diariamente de que a vida é breve, de que a vida acaba. E isso faz com que você viva melhor, mais intensamente, mais próximo daqueles que você ama. Porque você acaba vivendo essas pequenas perdas dos outros dentro de você mesmo. E depois desta despedida emocionante, o corpo do pet é levado para o forno do crematório. O equipamento é parecido com o que é utilizado para cremações de humanos, mas um pouco menor. E assim como as cremações humanas, o resultado do processo são as cinzas, que podem ter variadas destinações. Desde a guarda em uma urna cinerária, joias, souvenirs e até mesmo diamantes. Que inclusive foi o tema da última reportagem. Então a gente produz diamantes através do cabelo, das cinzas, dos pelos do pet. Qualquer material na natureza que contenha carbono, a gente consegue transformar em diamante. Você conhece o Valeu Demais? É uma forma de ajudar a viabilizar as produções dos canais no YouTube. Basta clicar neste coraçãozinho com o cifrão e escolher o valor que gostaria de comprar. Sua pergunta estará em destaque e eu faço questão de responder diretamente para você e gravar a resposta no próximo vídeo, que será disponibilizado aqui no Vim Te Mostrar. Valeu demais pelo apoio, hein? E eu mando um abraço para o inscrito Conversa com LOL, que contribuiu com um Valeu Demais na reportagem gravada nos bastidores de um crematório humano em Almirante Itamandaré, Paraná. Muito obrigado, viu? E eu te pergunto o que você achou desta maneira de se despedir dos pets. Comente aí. E se gostou desta reportagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que estamos nas redes sociais e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Lá você encontra conteúdos exclusivos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.